Vê se não parece um gravador Escantando Vai olhando Cinco segundos deu dois Oito segundos deu três Bora Quatro Vão contando aí Cinco Vão rapaz Seis Vamo fio Seis horas atrás Sete Bora fio Oito Bora fio Vamo rapaz Nove Bora Bora Trinta segundos deu dez Onze Vai contando aí chegadeixo Vai contando aí Doze Isso aí é seis horas da tarde tá Vai contando aí chegado E vê aí se tem um desse por aí Fala seu nome tião Tá maluco fio Bora Bora rapaz Bora rapaz Mete bico aí fio Isso Mete o bico aí Vamo fechar esse vídeo com um canto aí Tchau 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 Obrigado.